Fala, galerinha do OndaTec! Sejam todos muito bem-vindos! Professor Wellington Moura, mais uma aula de matemática para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o descritor 34, que fala em identificar um sistema de equação do primeiro grau que expressa um problema. Então, vem comigo nessa onda! A nossa questão hoje fala o seguinte. Numa festa, tinha 60 pessoas, dos quais eram homens e mulheres. A quantidade de mulheres era o dobro de homens, onde a quantidade de mulheres é representada por x e de homens por y. O sistema de equações que melhor traduz o problema é... Então, galera, o que essa questão quer é muito simples e objetiva. Ele quer saber qual é o sistema de equação que representa a situação descrita acima. Beleza? Ele já começa aqui dizendo que nessa festa tem 60 pessoas. Então, eu vou precisar ter nesse sistema de equação uma equação que seja igual a 60, que a quantidade de homens e de mulheres seja igual a 60. Na letra A, eu tenho x mais y igual a 60. Ok. Na letra B, eu tenho x mais y também igual a 60. Ok. São duas opções de resposta. Mas veja a letra C. Eu não tenho nenhuma das duas equações x mais y igual a 60. Então, a letra C já está eliminada de possibilidade de resposta. A mesma coisa acontece com a letra D. Também não tenho nenhuma equação x mais y igual a 60. Então, também já fica fora. Agora, eu tenho que saber, é a letra A ou é a letra B? Para continuar aqui, ele continua a questão dizendo que a quantidade de mulheres era o dobro de homens. Então, mulheres é igual ao dobro de homens. Como é que a gente representa? Como é que a gente descreve? Como é que a gente escreve dobro em linguagem matemática? Duas vezes. Então, mulheres é igual a duas vezes homens. Beleza? A questão ainda nos informa que mulheres é representada por x. Então, no lugar de mulheres vai ficar x. E que homens é por y. Então, no lugar de homens vai ficar o y. E aí ficam 2y. x é igual a 2y. Beleza? Como encontramos aqui na nossa letra A. Beleza, pessoal? Esse tipo de problema envolvendo o sistema é muito comum. Tá? De cair. Ele quer passar da linguagem falada, da linguagem escrita para a linguagem matemática. A gente tem que pegar as informações importantes que tem no texto, transformar em linguagem matemática para, muitas vezes, resolver o problema ou simplesmente identificar qual é a que representa como foi o caso aqui. Beleza, pessoal? Bem, por hoje é só. Bons estudos para vocês. Até a próxima!